Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês! E é o seguinte, hoje eu vou elencar aqui pra vocês 5 motivos, 5 razões para você se viciar no Clash Royal É verdade, cara Esse jogo veio pra dominar, veio pra dominar o mundo, mano O negócio é louco e tá conseguindo aí viciar uma galera Uma galera realmente Inclusive gente de fora do Clash of Clans Que nunca jogou isso, tá ficando maluca Então vamos para os 5 motivos Primeiro motivo, galera! É isso aí, batalhas ao vivo, mano Batalhas ao vivo O que seria batalhas ao vivo? Eu vou tá lá vendo o cara atacar como no Clash of Clans? Não, mano Batalhas ao vivo é o seguinte Você vai batalhar contra um humano E não vai ser como na guerra de clãs do Clash of Clans O cara vai tá lá do outro lado Atacando junto com você O cara pode tá no Japão, na Finlândia, na Indonésia Aqui em Itanhaém É, ele pode tá em Itanhaém também, né mano? Então é o seguinte Você vai atacar contra ele ali Você vai batalhar contra ele Dependendo das reações dele Você vai conseguir agir de uma forma que bloqueie ele Então é totalmente loucura É interativo, é ali na hora Então um passo em falso Você perde o seu ataque Então cuidado ali Na hora que a sua família chegar O seu cachorro pular por cima das suas mãos Pra poder atrapalhar você Como ele já faz no Clash of Clans Porque você pode perder em um descuido Então cuidado, mano Segundo motivo É a interatividade, mano É muito grande Dá pra você fazer Não dá pra fazer de tudo Mas é o seguinte Você tem ali algumas limitações Você consegue mandar mensagens Carinhas para o seu adversário É isso mesmo Você não vai conseguir entrar lá e colocar Senhor filho da... É, não vai rolar, né? Tipo, vai... Não vai dar Mas você vai conseguir lá Mandar umas mensagens Tipo, bom jogo Boa sorte Uau Ops É isso daí, rapaziada Você vai conseguir interagir Com o cara Mas dá pra você tirar um barato Por exemplo, naquela vitória de virada Meteu uma carinha dando risada Aquela hehehehe Tipo assim Mesmo naipo, tá ligado? Fazendo uma zoeira Ou você pode tirar um barato de si mesmo Quando pega um cara muito forte Já mete um maluco chorando lá, mano Você é louco Acontece, né? A gente sabe que tem algumas coisas malucas Que acontecem Então é isso daí Você consegue interagir com um maluco na hora Isso daí Desestabiliza muita gente Eu já vi muita gente falando Que não gosta de cumprimentar o cara logo no começo do jogo Porque ele vai perder se ele fizer isso É isso daí Manias, mandingas Tem de tudo nesse jogo É isso daí É Clash Royale Terceiro motivo, rapaziada Treinos É isso daí Não é um treino Aquele treino que você vai ficar testando Vamos lá Não, volta Vamos lá Vamos de novo Não, não é assim É treinos Porém, é uma coisa muito mais bacana ainda Se for pensar Porque você vai poder treinar com seus brothers Treinar com os amigos do seu clã Por quê? Ao contrário do Clash of Clans Isso daí pode ser uma dica, hein rapaziada Fica de olho Isso daí Ao contrário do Clash of Clans Você consegue desafiar os seus parceiros de clã E isso é muito top Porque você consegue testar novos decks Sem perder troféus E na hora da batalha mesmo Real Você já vai com mais segurança Sabendo o que você tem que fazer Já na cabeça tudo certinho O que você tem que fazer E como agir Dependendo da forma que o cara Haja também Então Fica ligado Os treinos são muito importantes Então pega aquele maluco Bem mais forte do seu clã E dá uma surra nele É, não é tão fácil Mas treina com ele, cara Treina com o cara mais forte Pra você pegar as manhas Pra atacar caras mais fortes Quando você pegar um cara mais leve Um cara mais de boa Você vai arregaçar, mano Quarto motivo, galera Quarto motivo Evolução de tropas É o seguinte, rapaziada No Clash of Clans A gente fica lá Esperando as tropas serem É, colocamos pra evoluir Eles ficam lá eternamente Em nome de Jesus Eles ficam lá Algumas belas Horas? Não Semanas? É Ficam alguns bons dias lá Aguardando pra ser evoluído Temos ali casos de 14 14 dias Pra evoluir uma tropa Ah, vapa E aí aqui no Clash Royale É na hora, moleque Você bota lá Conseguiu o que você precisa Você bota pra atualizar É na hora Acontece lá Você vê o bagulho subindo Na hora ali Virando o número E você fica loucão pra testar Isso é muito top, mano E o quinto E o último motivo Rapaziada É o jogo muito rápido É isso aí Clash Royale É um jogo muito rápido E muito dinâmico Você começou hoje Você consegue alcançar Muita gente do seu clã Passar muita gente do seu clã Por quê? Depende de você Depende da sua jogabilidade É o seguinte Você consegue batalhar muito Treinar pra caramba E evoluir tropas Você evolui tropas ali Constantemente Se você é um cara ativo Você entra lá direto E vai trocando baús Abrindo baús Abrindo baús Direto E conseguindo correr atrás Subindo troféus também Então você consegue chegar ali A ser um primeiro Segundo o seu clã Mesmo não sendo O cara mais forte do seu clã Sabendo uma boa estratégia Sabendo utilizar as tropas Mesmo que sejam menores Pra poder pegar caras mais fortes E ganhar Você consegue se dar bem também no jogo É um jogo muito rápido Como eu disse Você não precisa de Cinco, seis meses Pra poder evoluir De uma forma que você queria Ou crescer de uma forma que você queria Você não precisa ficar esperando Tropas serem evoluídas por dias Você não precisa ficar Todo esse tempo atrás Então Isso daí é muito top Tem gente ali Já tá lá no topo Lá em cima Com muito troféu Mas você pode alcançar ele Se você for um loucão Mano Se você for um retardado E ficar 24 horas por dia jogando Você vai alcançar o cara É isso daí Depende de tempo Depende de sorte nos baús Depende de um pouco de gemas também Mas no Clash também A gente depende de gemas também Então é o seguinte Porém no Clash As gemas A gente depende muito mais Porque você pode colocar gema Pra poder conseguir algo Mas você vai ter um tempo Pra evoluir Aqui não Você consegue subir rapidamente E o jogo é muito rápido E muito dinâmico Então é isso daí rapaziada Espero que tenham curtido Esse vídeo Com 5 motivos Pra se viciar E por que viciamos No Clash Royale Espero que vocês tenham gostado Realmente Deixem seu like Compartilhem Este vídeo E se inscreva Nesse canal Pra não perder mais Nenhuma dica De Clash Royale De Clash of Clans Beleza? É isso daí rapaziada É nóis Fui Tchau Tchau